olá pessoal daqui é o Mike Briosa há muito tempo que eu não faço um vídeo mesmo tipo e eu não sei porque é que vou fazer isto já é tarde é de noite não é tarde ainda está da casa dos segredos portanto não é tarde e eu queria dizer-vos que agora desculpa pelo meu cabelo está uma merda porque eu hoje não saí de casa portanto e também tive a dormir à tarde e a jogar World of Warcraft e também vou começar a ser mais ativo nos vídeos e é só para dizer isto que agora já tenho uma câmera como deve ser só que há um problemazinho que é não este não dá para editar os vídeos eu vou tentar já é um programa que edito os vídeos desta câmara o que eu usava não dá esta câmara os vídeos só dá para ver num programa mesmo da câmara eu vou tentar ver isso para editar os vídeos mas enquanto não consegui vai ter que ser só assim ou a falar sem cortes sem intro sem nada sem música portanto outros vão ter que se querem se não querem apanhar secas não vejo os vídeos já avisado vá tchau aí metam-me quer dizer não metam-me que isto é estúpido isto é só uma informação subscreva-me porque isto vai começar a ser ficholas vá tchau 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 tchau